O que negócio é esse rapaz? Há mais de três horas que ele tá sentado ali naquela mesa, não para de comer, mas numa carne que chegue. Olha só, eu nunca vi coisa nossa, eu já tô aqui há cinco anos, nunca vi ninguém comer assim. O senhor é que ele tem espaço pra guardar tanta comida? Olha, isso é caso fantástico. Depois nós vamos ficar num prejuízo, ele não recusa nada. Olha, eu já servi pra ele uma alcatra dura que nem pedra, ele traçou num segundo. Olha aqui, sabe aquela carne separada? Aquela condenada pela saúde pública? Vai lá e serve pra ele. Já servi, não adiantou, foi aquele que mais gostou, pediu até pra repetir. Então serve carne de cobra e diz que é lagarto. Esquece, a primeira coisa que ele pediu quando sentou aí foi carne de cobra, de preferência cascavel. Não é possível, nós temos de arranjar uma solução, daqui a cinco minutos estaremos abrindo falência. Qualquer carne brava ele traça todas. Peraí, eu já sei. Você vai lá, chega de mansinho como quem não quer nada e diz que por um lamentável engano, nós servemos a ele carne de gato em vez de carne de coelho. Aí você pede desculpas, coisas e tal e... Te garanto que depois disso ele não aguenta nem mais o cheiro da carne. Aí, boa ideia, vai lá, vai lá. Cavaleiro, com licença. Temos uma coisa lamentável para dizer ao senhor. Escuta aqui, eu quero saber só uma coisa. Nesse rodízio tem tudo quanto é tipo de carne mesmo? Ah, temos, senhor. Mas qualquer carne tem mesmo? Temos qualquer tipo de carne, senhor. Então me vê uma carnezinha de gato, senhor. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não.